O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde recebeu na última quinta-feira três assessores especiais da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Hilário Marques, Eliseu Pinheiro e André Nogueira se reuniram com nossos pesquisadores e conheceram o potencial dos projetos desenvolvidos para contribuir com o diagnóstico e tratamento de doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas que usam os serviços do Sistema Único de Saúde. As iniciativas foram elogiadas pelos visitantes, que sugeriram a implementação delas, de forma conjunta, em municípios brasileiros. Acho que a gente tem condições de levar parte dessas tecnologias, tanto para a gestão da saúde do município, quanto para a assistência à saúde. Por isso que a ideia é de talvez construir um combo e, a partir disso, tentar medir o impacto dessas tecnologias, tanto na gestão quanto na assistência, dentro da atenção básica à saúde. Estou maravilhado e estou levando toda essa visita, todos esses depoimentos, tudo o que foi mostrado aqui hoje no Laís, lá para a SRI. Eu acho que esse é o futuro e, realmente, o SUS, enquanto o Sistema Único de Saúde, que é totalmente público, ele precisa dessa produção para não ficar dependente, adquirir, a custos elevados, tecnologias de empresas.